E não se liga, eu sou constructivo, esse é o HD, o terroroso destruído Cê tá ligado que é puro todo o caminho, ele vai ficar desenho dele no Brasil E não se liga, minha vima é ponto de crer, posso morrer e já posso proceder Não, não, minha vima é simples e elegante, é em si, eu quero pra caber O monte, só tá ligado, eu mando a minha cor, eu não me mando quando eu não te lafor E não se liga, porque é sensacional, não vai ganhar, não vai ficar com essa praia de mal E não se liga, porque eu tenho a minha lata, não sei que eu lá no Rio de Janeiro Mas eu tenho que ter sua corrente de prata, então eu não falo a tua na sessão E não se liga, porque é sensacional, não vai ganhar, não é igual a tua na sessão E não se liga, porque é sensacional, eu vou seguir, porque é sensacional, eu vou puxar Eu sigo aqui e faço a improvisação, tudo que eu faço no palco é de coração Agora eu estou Oxalto 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 Eu já falei que um fã vai ver Cruzada do que esse aqui eu me esqueço Você ganhou o corpo, vai perder o meu resto Se te toca comigo eu não penso bem Você tá ligado que você não quer me manpanha além O ordinário, venha na minha boca Que adianta encher a roupa se sua cabeça é outra Você não quer ir no mundo É nunca o homem que quer ir lá pra lá no sul Você tá ligado que é corrido em beijadeiro Volta aqui no processo de cristalero Cê tá ligado com o celular que eu me proviso Cê tá ligado com o celular que eu consigo, tranquilo Preste atenção, tem que ter criatividade Quem sabe quando cê não for, vai me seguir, nem traz Isso é um certo, é brincadeira Cê tá ligado com a minha animação que é verdadeira Preste atenção, você é que não vai ter tudo Eu vou ligar, você vai ficar mais velho com o Hulk Cê tá ligado com o celular que fica, tem força Mas o microfone, o HD é perigoso Cê tá ligado com o celular que eu me proviso, bem Cê tá ligado com o celular que eu paniquei Aqui não é o seu povo, você não vai ter chance Aqui eu vou tirar tudo, vai lá com o seu bolso Não há nada que eu levo no destino de você Eu peso na rima do HD Vê se eu tenho só parceira que você já era Os olhos do meu mundo, vai se mal a gente desce Os camaradas desse mundo, a caldo de outra Vê se a vez eu me perdi, não consigo mais Cê tá ligado com o celular que eu vou improvisar Não sai daqui, eu tô aqui, eu tô patavando Não sai daqui, eu tô aqui, eu tô aqui Só sonho, palco Aí como hoje tem que produzir, eu perdi um pouco do tempo Mas é que você é o outro que eu não quero Aqui é do talento Cê tá ligado com o policia que é foda Olha só pra ele, olha a cara de nervosa Cê tá ligado com o celular que eu fiz o peito Cê tá ligado com o celular que eu me perdi Cê tá ligado com o celular que eu me perdi, eu tô com o celular Eu tô aqui mesmo, eu tô com a derrota Eu tô ligado, eu vou improvisado, agora eu sou do meu recado A dada é penefonte, o cara é amarela, olha pro seu bem, a barata é de gazela E não se liga, que é muito improvisado, tô no cuidado, olha o tipo, que é o meu pardo Então eu vou fazer carro, que nós fiquemos viagem, tô botando esse aqui na sinceridade Eu vou falando, e aqui não é brinquedo, eu tenho os caras de rotina, eles têm caras de medo Então eu vou falar com o que é, que é na sagacidade, contigo que eu me sigo na humildade Cê tá ligado aqui, 10 é minha volta, essa cara pra ganhar de você é uma derrota Já é suficiente, a rima é inteligente, então se liga, que não verso eu sou tolerente Então se liga, que a rima é eficaz, cê vai ficar igual seu braço vai ficar pra trás É isso aí!